Olá, eu sou a Florence, psicóloga do Instituto Lego. Em março de 2020, nos vimos de uma hora para outra num contexto de pandemia pelo Covid-19 e tivemos que encontrar uma nova forma de viver. Nós do Instituto Lego pensamos em colocar à disposição o nosso serviço de psicólogos à população que talvez se encontrasse em sofrimento pelo isolamento social imposto pelo governo para conter a pandemia. Intensificamos o nosso trabalho nas mídias sociais e percebemos que houve um aumento na procura, então pensamos em como atingir um número massivo de pessoas e apostamos numa parceria com o poder público. Estabelecemos uma parceria com a Prefeitura que fez a divulgação dos nossos serviços através das suas mídias sociais e chegamos a lugares que nem imaginaríamos fosse pela quantidade de pessoas e pelo poder da mídia a lugares bastante distantes. Obviamente que a estrutura e a expertise do Instituto Lego em Atendimentos fez com que essa parceria se estabelecesse e, rapidamente, com seu apoio, tivemos que nos organizar para dar suporte às pessoas. Formamos as equipes para atender em sistema de plantão psicológico. Organizamos as agendas com os horários disponíveis dos psicólogos e o Instituto destacou uma psicopedagoga e uma assistente social para fazer o acolhimento inicial e encaminhamento, assim como uma funcionária para receber as ligações e fazer os agendamentos. O Instituto deu todo o suporte para que os atendimentos acontecessem, indicou cursos preparatórios, colocou profissionais à disposição para fazermos supervisão, convocou reuniões semanais para discussão e acompanhamento dos casos, assim como cobrou a elaboração dos relatórios pós-atendimento. Eu somente atendi, sustentado pela Psicologia Existencial. Fiz o curso desenvolvido pela Fiocruz Brasília sobre atualização em saúde mental e atenção psicossocial na Covid-19, que me deu subsídios para o entendimento global da saúde e ferramentas para que as pessoas pudessem compreender e planejar estratégias de resposta a esse momento de dificuldade. Encontrei grandes desafios pela frente, mas tive a oportunidade de aprender fazendo. Todo este movimento exigiu grande dedicação, pois recém-formada e apenas com um ano de estágio em plantão psicológico, me coloquei à disposição para atender sempre que os meus horários permitissem. Foi muito bom, pois aprendi na prática e com um número bastante expressivo de pessoas, consegui ganhar bastante experiência. Ficou claro que o Instituto poderia atender um número de pessoas em sofrimento, assim como a Prefeitura também poderia encaminhar as pessoas para o CAPES. No entanto, neste contexto de pandemia, juntar forças foi primordial para o bem-estar da população e melhora da saúde mental. Obrigada.